Olá galera que curte o meu canal do YouTube, aqui é Samuel Wagner falando e eu estou chegando com mais um vídeo devocional para edificar e abençoar a sua vida. Hoje eu vou estar dando 5 dicas para você ficar firme com Deus. Você que é jovem ou você que é novo convertido, entrou na igreja agora e está naquela luta diária de se manter firme com Deus, você não pode perder esse vídeo. E é claro, se você é novo nesse canal, caiu de paraquedas aqui, não deixa de se inscrever que todo domingo tem um vídeo novo com o tema edificante e abençoador para a sua vida. E se gostar da mensagem de hoje, não deixa de deixar a sua curtida, o seu joinha, curtida com o e, a sua curtida. Não deixa de deixar o seu joinha que isso faz com que o vídeo alcance ainda mais pessoas. Chama a vinheta que já vamos para a mensagem de hoje. Bom, galera, o vídeo de hoje é um vídeo que todos os jovens gostariam de assistir, todos os adultos também que estão chegando na igreja agora. É algo que as pessoas me perguntam sempre. Samuel, qual é o segredo para você se manter firme com Deus, se manter firme na igreja, já que a carne é algo tão covarde, que chama tanto a nossa atenção, os desejos do mundo, os chamados do mundo, aquela dificuldade que a gente tem de sempre estar sendo tentado. Algumas pessoas falam, Samuel, como é que pode você, jovem, estar firme na igreja, não se desviar, continuar na casa do Senhor de uma maneira íntegra, de uma maneira reta. E é por isso que eu resolvi fazer o vídeo de hoje. Eu quero estar compartilhando algumas dicas, já que eu sei que todo mundo gosta dessas receitinhas prontas, de cinco dicas, dez coisas que você pode fazer. E é por isso que eu estou fazendo o vídeo de hoje nesse formato. Eu quero dar cinco, five dicas para você que quer estar firme com Deus e quer estar vigiando na sua vida espiritual, para que você consiga não olhar para a direita nem para a esquerda, mas se manter olhando para o alvo. Eu, como a maioria de vocês já sabem, tenho 29 anos de idade e eu me converti com 15. Ou seja, de 15 para 29 são 14 anos que eu caminho com o Senhor. E eu posso dizer de uma maneira muito especial que eu nunca me afastei de Deus. É claro que eu peco, é claro que eu tenho falhas, mas eu nunca passei um tempo fora da igreja. Graças a Deus eu nunca me afastei. E é por isso que eu acho que eu posso dar algumas dicas para você. E vamos à primeira dica. A primeira dica que eu quero dar para vocês é Leve a sério a sua vida com Deus. Como Samuel? Se eu estou na igreja, é claro que eu estou levando a sério. Nem sempre, viu? Tem muita gente que está na igreja por uma intenção errada, apenas por uma bênção. E quando essa bênção chega, bye bye Jesus. Deixa Deus porque a vitória chegou. E muitas pessoas acabam se afastando da igreja quando as coisas melhoram. Então a primeira dica que eu quero dar é Sirva a Deus de uma maneira íntegra. Que você não leve na brincadeira essa questão. A famosa frase, eu me converti. Quando você falar, eu me converti, que você realmente nasça de novo. Que seja realmente uma decisão séria, uma decisão firme. Não fique levando na brincadeira. Porque tem gente que leva tanto na brincadeira a questão da sua conversão, de estar na igreja, que nem avisa para as pessoas. O povo fala, ah, você agora está na igreja, né? Aí a pessoa fala, estou não, estou só visitando, frequentando. Ou seja, não está levando a sério. Então se você quer uma vida com Deus íntegra e que dure até a volta de Jesus ou até a morte, leve a sério. Quem perguntar se você agora está servindo a Deus, fale, estou sim e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Primeira dica, leve a sério a sua vida com Deus. Não leve na brincadeira. Não fique negociando a sua vida espiritual. Coloque Deus como prioridade. Que a sua primeira escolha sempre seja Ele. independente do que você vai perder, independente do que você vai ter que renunciar. Leve a sério. Coloque Deus como o primeiro lugar da sua vida. Segunda dica que eu quero dar para você se manter firme com Deus e na igreja. Essa é uma dica. Aquelas dicas batata, como diz aqui no Ceará. Sabe aquelas dicas certas? A segunda dica é se afaste de amizades e pessoas que te enfraquecem espiritualmente e que te afastam de Deus. Galera, é impossível, me perdoe a sinceridade, você ter uma vida com Deus constante mantendo amizades que te roubam dele. Tem muita gente que se converte, vai para a igreja, mas continua alimentando as amizades do mundo. Continua nos mesmos grupinhos de WhatsApp. Ou seja, sempre que tem festa, o povo manda a festa. Ei, olha aí o que vai ter. Ei, vamos não sei para onde. Ei, vamos tomar cachaçinha. Ou seja, essas amizades que te afastam de Deus, se você não se afastar delas, elas vão conseguir. Porque elas são perseverantes. Então, meu querido, me perdoe, eu não estou querendo aqui acabar com os seus vínculos de amigos. Claro que você pode manter, a certa distância, alguns relacionamentos. Mas se você quer ficar firme com Deus, você vai ter que cortar na raiz muitas amizades que não respeitam a sua vida com Deus. Sabem que você se converteu, mas continuam tentando fortalecer sua fraqueza, falando Ei, vamos, Deus quer tua alegria, vamos lá tomar uma, que é isso que Deus quer, Deus quer te ver feliz. Mentira, Deus quer a sua vida com Ele íntegra. Deus não quer que você viva em altos e baixos, caindo e passando mais tempo no chão do que de pé. Então, se você quer ficar firme com Deus, me perdoe a sinceridade, mas você vai ter sim que cortar alguns vínculos do mundo que não respeitam a sua vida com Deus. Se alguns respeitam, vão até com você para a igreja, beleza. Esses aí você pode até continuar falando de uma maneira diária. Mas se a pessoa não respeita a tua conversão e ela fica te roubando e tentando te roubar de Deus e da igreja, corta. Porque é melhor perder uma amizade do que perder a sua salvação. Vamos à terceira dica de hoje. A terceira dica é ler a Bíblia e orar todos os dias. Eu sei que parece uma dica religiosa, parece uma dica chata, mas não é, galera. É igual quando você quer emagrecer. Se você não manter a dieta, se você não manter os exercícios físicos, você não vai conseguir ter um resultado bacana. Assim também é na tua vida espiritual. Se você não tiver uma dieta espiritual diária, se você não ler a Bíblia todo dia, se você não orar todos os dias, você vai enfraquecer o teu espírito. Então se você quer ficar firme com Deus, coloque isso como uma prioridade todo dia. Seja na hora de acordar, seja no intervalo do almoço, do trabalho ou do colégio, da faculdade. Seja na hora de dormir, que por exemplo, é a hora que eu, Samuel, mais gosto de orar. É antes de dormir eu tiro aquela minha uma hora de devocional com Deus, oro. E pode ter certeza que quando você não ora, você fica mais fraco espiritualmente. Eu digo isso por experiência própria. Quando eu estou orando pouco, quando eu estou indo dormir sem orar, quando eu estou passando muito tempo sem ler a Bíblia, o meu espírito vai se enfraquecendo e a minha carne vai ganhando terreno. As coisas do mundo que não me atraem, começam a me atrair. E é por isso que você que quer ficar firme com Deus, tem que manter constância também na sua vida espiritual, lendo a Bíblia e orando todos os dias. Quarta dica para você que quer se manter firme com Deus e na igreja, nesse novo estilo de vida, que é o melhor estilo de vida que uma pessoa pode manter, um estilo de vida santo, não santo na maneira religiosa de falar, perfeito, mas santo uma vida regrada, uma vida afastada das coisas que nos afastam de Deus e nos afastam de uma vida equilibrada. A quarta dica é vigia com as suas fraquezas. Se você veio de um mundo de bebida, não senta com pessoas que bebem. Se você vem de um mundo de farra, sai dos grupinhos de WhatsApp, como eu falei agora há pouco. Vigia com a sua fraqueza. Você que é homem, é claro, você tem fraqueza por mulheres, graças a Deus, você é normal. Então vigia com os papinhos do WhatsApp na madrugada. Não alimenta a tua fraqueza, foge do sexo, foge da prostituição, foge da pornografia. Porque se você não vigiar com as suas fraquezas, de repente você vai estar caído lá no lamaçal. E querido, você não é mais porco. Quando você vai no lamaçal, você se sente mal. Por quê? Porque você agora é ovelha. Então vigia com a sua fraqueza. Eu gosto muito de uma frase que o André Valadão um dia falou na nossa igreja, em que ele disse que o limite dele era ficar longe dos seus limites. Então essa dica é muito relevante. Não fique perto das coisas que você gosta de fazer, mas você sabe que não é de Deus. Vigia, foge das suas fraquezas. Por último, a última dica que eu quero estar compartilhando é uma dica que me ajudou muito, galera. Se eu estou firme nesses 14 anos, eu devo muito a isso. É, tenha um ministério. Desenvolva o seu chamado. Descubra alguma área da sua igreja em que você pode se comprometer. Se você ama a palavra de Deus, comece a pregar a palavra. Se você é uma pessoa simpática, sirva na recepção da sua igreja. Se você canta, desenvolva o seu ministério de louvor, mas adquira algum compromisso com a sua igreja local. Porque quando você tem um ministério, quando você tem um chamado, quando as pessoas sabem que você faz algo na igreja, aumenta a cobrança. E quando aumenta a cobrança sobre nós, aumenta a nossa vigilância. Quantas vezes eu estive diante de tentações aqui na minha frente, e eu falei, Senhor, eu não vou fazer isso. Sabe por quê? Porque não é só por mim, mas é pelas pessoas que são edificadas através da minha vida. Pelas pessoas que olham para mim e me veem como exemplo. Eu não estou dizendo, galera, que a gente vai acertar sempre. Mas pode ter certeza que se eu não tivesse o ministério, se eu não tivesse o chamado que eu tenho de estar pregando para vocês todos os dias, eu não teria tanto compromisso quanto eu tenho. Então tenha um ministério, sirva na sua igreja, se comprometa. Que aí quando você tiver esse chamado, essa responsabilidade na sua igreja local, ou no seu ministério, aonde o Senhor tem te levado, você vai ver que isso vai fazer com que você fique ainda mais firme com Deus. Faça essas dicas, que se você observar e praticar cada uma delas, pode ter certeza que vai passar um ano, cinco anos, dez anos, Jesus volta e você vai estar pronto, esperando por Ele, e você vai ficar firme e fiel a Ele até o fim. E agora, é claro, eu quero orar por você, porque a oração, queridos, tem um poder decisivo, ela é uma escolha definitiva, que vai te firmar com Deus. Quem ora todos os dias se fortalece, e é por isso que eu quero orar por você agora. Pai, eu quero apresentar a vida de cada pessoa que está orando comigo agora, quem sabe está passando por crises na vida espiritual, a ponto de cair. Eu te peço que esse vídeo tenha chegado na hora certa para essa pessoa, porque ela é importante para ti, e tu não quer que ela passe apenas uma chuva na igreja, mas que ela fique até o fim. Eu quero declarar renovo espiritual, fortalecimento de Deus sobre a sua vida, que o Senhor possa te renovar, afastar de você as pessoas que te afastam dEle, que o Senhor corte laços de tentação, e que você possa, em nome de Jesus, ficar firme até o fim, porque essa é a melhor e mais sábia escolha que você fez na sua vida. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te firme cada dia mais. É por isso que eu oro, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Ô suor, menino, está desfazendo o tupete todinho do irmão. Aí continua.